De volta com o nosso Você Bonita e não vamos perder tempo que o programa tá voando hoje. Vamos conhecer uma aula muito bacana que você pode dançar, extravasar, ficar de bom humor e ainda queimar calorias. É bom ou não é? Então vamos lá, vamos conhecer a Body Jam com essa equipe, com essa turma que vem sempre a Você Bonita. Sejam bem-vindos, tudo bem? Eu vou conversar agora com o Endel Moraes, que é o professor. Tudo bom? Tudo bom e você? Seja bem-vindo. Obrigado. Mais uma vez? Você já veio, não veio? Eu vim uma vez. É, sabia, reconheci todos vocês. É sempre um prazer recebê-los, viu? Legal. Antes de demonstrarmos a aula, que eu já vi que vocês estão animados, estão no pique, o que é a aula do Body Jam? O que a gente vai fazer? O Body Jam é uma aula de dança. Ele é trabalhado na academia como uma aula de ginástica, mas ele tem 90% de sua essência, a dança em si. Então qualquer pessoa que pratique o Body Jam vai aprender a dançar em duas ou três aulas de maneira muito boa. Todos os ritmos? Todos os ritmos mundiais, desde as músicas latinas, as africanas. Enfim, sempre uma aula nova com um tipo de música nova. E aí você ensina também a coreografia? Todas tem pré-coreografia, que o professor passa. São coreografias simples, que trabalham de maneira progressiva, do mais simples para o mais difícil. Entendi. Sempre também com muitas opções de intensidade, para quem não pode pular, para quem não consegue girar. Entendi. Então sempre a gente trabalha todos os tipos de fuga. E dá para queimar muita caloria? Queima muitas calorias. Quantas mais ou menos? Até umas 650 calorias por aula. Tipo corrida? Tipo corrida. Tipo uma corridinha? A gente vai queimar igual uma corridinha? É, hoje a gente vai fazer uma bem intensa, bem leve, né? Para respeitar inclusive o pessoal de casa que quiser dançar com a gente. Pode imitar? Pode, deve. Deve, né? Porque é muito gostosa. Muito bom. Vocês vão fazer que ritmo hoje? A gente vai fazer ritmo latino. Latino? Isso. Vamos fazer o seguinte. Vocês aguardam um minutinho que eu vou dar um recadinho e a gente já volta para o ritmo latino. Com certeza. Eu vou ficar espiando vocês no cantinho e vou ficar imitando do lado de fora, tá bom? Pra não pagar muito mico hoje. Até daqui a pouco, meninos. Então agora, eu convido vocês a curtirem junto comigo o Body Jam. Vamos lá! Solta o sol! É com vocês, meninos! Mais hora de dançar. Pega sua perna e solta. Deixa mais livre possível. Solta. Dois. Troca de lado. Dois. Troca do lado. Solta o suave. No Body Jam é isso. Quanto mais a vontade, melhor. Deixa o corpo falar com a música. E se solta, como se fosse a sua balada em casa. Bom, pisa dois. Agora é só andar pra lá. Anda. E pisa dois de novo. Dois. Anda lá. Caminhando, movimento simples. Dois. Sai andando. Mais uma vez. Se deixar o corpo mais molinho, fica melhor ainda. Mais uma vez. Dois. E solta. Suave e macio. Dois. Agora é só balança com o bumbum. Balança, bumbum. Balança e brota. Dois pra cá. Balança. É o som do Rick Martin. Todo mundo gosta. Muito bom. Um pouquinho mais forte. Se quiser tentar, tira o pé do chão. Um. Dois. Muito bom. Muito bom. Agora vamos voltar pro primeiro. Aquele simples. Dois. Troca de lado. Dois. Troca de lado. Dois. Galera, igual andando. Dois. E anda pro lado. Anda. Dois de novo. Mais simples. Impossível. De novo. Dois. Pro lado. Bailando. Solta, solta. Deixa a mãozinha te levar. Cada vez mais. Dois do lado. E agora soltinho, soltinho. Bom, bom, bom. Tem que ter sentido um arrepiozinho agora. Dois em cima. Dois. Traga a pedra. Dois. Traga a pedra. Muito bom, muito bom. Um pouco mais intenso. Tenso. Dois. Vamos a bailar. Muito bom. Dois do lado. Dois. E desfila. Suave. Uma. Duas. Dois de novo. Se puder, desce e sobe. Um. Quanto mais chave você puder adicionar, melhor. Um e dois. Show de bola. Suave, macio. Agora, vamos lá. Dois. Intenso. É lento e é forte. De novo. Dois. Ah, professor, mas eu queria deixar mais forte. Como eu faço? Vai deixar mais forte assim, ó. Quatro e três e dois e um. É só acelerar o passo. Quatro, três, dois. Chega. Balança pra cá. Balança pra lá. Deixa o braço solto. E começa a tremer. Treme, treme, treme tudo. O braço vai pra cima, simbolizando o momento de liberdade. Chique demais. Sobe. Muito bom. Se der, desce tudo. Sobe o braço. Sobe tudo. Sobe tudo. Mais uma, mais uma. Pra recomeçar, joga o bumbum pra cima, com a mão. Dois e troca. Bumbum. Sensacional. Tenho certeza que todo mundo curtiu. Pisa dois do lado. Dois. Dois. E vai devagar. Uma e uma. Dois. E pra fechar com muito estilo, tem que ter a pose, ó. Solta tudo. Balança, balança. Troca de perna. Tudo com muita pose. Agora troca e solta. Solta, solta, solta. Do outro lado. Muito bom. Balança no meio, só balança. Chacoalho. Solta, solta. O braço vai pra cima. E o corpo vai esquentando. Vai dando aquele calor. Vamos dançar, galera. Sobe. Muito bom. Mais uma vez. Sobe. Volta pro dois embaixo. Volta pro dois. Dois. Cruza, cruza. Mais uma, mais uma. Dois. Põe a direita e balança. Where we belong, where we belong, where we belong. Muito bom. Fantástico. Adoro. Gente, parabéns. Parabéns. Olha que delícia. Simone, muito obrigada pela parceria na dança. Meninos, vocês arrasaram. Obrigado. E eu só posso dizer o seguinte, que ser feliz é o mais importante. Com certeza. E dançando, né? Com todo o clima da música, da atividade física, porque os passos fazem com que a gente mexa o corpo todo. Verdade. Tudo isso é uma delícia, é um super prazer. Então, eu queria que você dissesse agora pra gente fechar um recadinho pra quem tá assistindo. O porquê pode fazer essa aula, assim, deixando aí mesmo um encanto pras pessoas. Chame as pessoas. E isso pode mudar a vida das pessoas. Pode falar. Com certeza. Galera, eu acho que com a dança a vida fica toda mais gostosa, toda mais divertida. É uma atividade física que vai melhorar a qualidade de vida pra sempre. É simples e trabalha com base na alegria. Então, depois que você tem um dia inteiro estressante, trabalhoso, você se dedicar a alguma coisa que te dê prazer, como a dança, é algo incrível. E o Body Jam, ele traz justamente a facilidade dos passos simples. Pra qualquer tipo de público. Então, se você quer praticar o Body Jam junto com professores qualificados, pessoas muito boas ao seu lado, que o Body Jam tem a parte social muito forte. É, que a gente faz amigos, né? Eu acho que não pode perder tempo. O Body Jam é muito bom pra qualquer pessoa e a alegria que ele proporciona é eterna. Não tem preço. Não tem preço. Quem tem depressão, quem tá assistindo o programa, tá até meio chateadinho. Eu tenho uma fã muito legal, aproveito pra mandar um beijo pra ela, que é a Fabi. Fabi, querida, eu sei que você tá assistindo. Eu assisti todo dia, me manda recado todo dia, é uma fofa. E a Fabi me escrevia muito assim, Carol, eu tava muito triste. E eu comecei a assistir Você Bonita, eu comecei a ficar muito feliz. E ela me agradece até hoje. Então, assim, não é a mim que você tem que agradecer, não. São esses profissionais que deixam a nossa vida muito mais feliz. Então, se você tá aí desanimadinho, para tudo. Tá acabando o ano, mas dá tempo de você começar hoje essa animação. Essa felicidade. Você vai ver, sua vida vai mudar. Obrigada, de verdade, foi muito bom. Todo mundo... Olha, o estúdio tá cheio, quando tá cheio, porque tá muito bom. Eu vou contar isso pra vocês. Eu vou passar pra vocês o contato, pra você que gostou e quer ir lá experimentar. Eles são da Planet Sport, www.planetsport.com.br. O telefone é o 5062-5933, 5062-5933. Agora eu vou dizer o nome de todos que eu não tive tempo, né? A gente foi pra dança, eu vou agradecer então um por um. Fabiana, Andineia, Marcelo, Rosana e Leonardo e o professor Wendel Moraes. Obrigada. Muito obrigada. Foi ótimo. Foi maravilhoso. Obrigada mesmo. Voltei sempre. A gente adora quando vocês aparecem por aqui, viu? Que bom. Ótimo dia pra vocês. Até. Gente, esse programa tá muito bom, não tá? Eu quase caí no primeiro bloco, dancei no segundo, estourei agora. É uma beleza. Assim que é bom, né, diretora? Diretora, me dá uma bronca depois. Dá não, diretora. Vamos fazer o seguinte? Vamos tomar um suco, porque eu vou fazer o suco pra essa turma animada aqui, né, menino? Vocês merecem que dançaram muito. Vou terminar o programa com vocês. E também quero beber, só porque o suco de hoje é um suco antioxidante. Todo mundo tem que tomar pelo menos uma vez na semana um suco antioxidante. Vamos lá, então? Receitinha na tela, nós vamos precisar de. Primeira coisa. Uma xícara de jabuticabas. Ai, já gostei. 250 ml de água de coco e vamos bater tudo no liquidificador. Ó que coisa boa, fácil essa, hein? Ah, e água de coco também é muito bom. Adoro. Hum, hum, perfume bom. Diretora, você tá bem, diretora? Não deu nem tempo pra gente conversar muito hoje, né? Passou tão rápido que a gente quase não conversou. Vamos lá, então? Pode subir o sol! Você set me free, my body's yours. It feels the best when you're involved. I want you to take over control. Take over control. Take, take, take over control. Oh, 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 oh. I want you to take over control. Go, go, go. Bug it in and turn me on. Muito bom! Os meninos estão dançando, é? Começou a música e te dançam, não tem jeito? Hum, perfume tá bom. Quero agradecer a Renata Aparecida e Silva, nutricionista, que tem mandado os sucos dessa semana. Os sucos estão muito bons, viu? Parabéns. O e-mail dela pra você entrar em contato com qualquer dúvida é Vamos ver como é que ficou o suquinho? Ah, eu quero aproveitar e mandar um beijo muito especial pra Vivi. A Vivi faz as unhas da Denise, que trabalha aqui na TV Gazeta. A Dê, que eu conheço há muito tempo. A Dê fez pós comigo, olha isso. Eu nem tava aqui na Gazeta ainda. A Dê já estava e a gente fez pós juntas. E a Vivi comentou com a Dê, que tava assistindo o programa, sabia que a Denise trabalhava aqui. E falou que gostava muito do Você Bonita, que curtia muito o meu trabalho. Vivi, um beijo pra você. Obrigada pelo carinho mesmo. Um beijo. Olha lá que assiste as nossas reprises. Só pra contar pra vocês, isso eu nunca contei, né? Mas vale contar. A gente tem reprise do Você Bonita todos os dias do programa do dia anterior. Então, amanhã vai passar o programa de hoje. Às 5h15 da manhã. Então, você que acorda bem cedinho, já sai pra trabalhar. Enquanto você estiver aí se arrumando, se você quiser um programa leve, saudável, gostoso, com conteúdo, com informação e com bom humor, que é o mais importante. Pode ligar na TV Gazeta, que vai ter a reprise do Você Bonita. E assim, as nossas reprises são dos programas do dia anterior. Então, não fica nada muito antigo, não. É sempre coisa nova, viu? Deixa eu ver se ficou bom. Nossa, que delícia. Nossa, jabuticaba com água de coco. Jamais poderia imaginar essa mistura, mas ficou muito bom. Quero agradecer muito o seu carinho, muito a sua companhia. Obrigada pelos recados carinhosos no nosso site. Um beijo enorme. A gente volta amanhã ao vivo, às 10h da manhã. Fiquem agora com o Manhã Gazeta. Mas antes, vamos terminar com essa galera que eles dançam muito. É com vocês, meninos. Beijos da manhã. Beijos da manhã.